De Nenito Sarturi e Arthur Bonilha, do Tempo e da Vida Olhando o verde da taipa do mate E a chuva mansa na tarde de outono Percebo o tempo num cruel combate Dobrando a vida por senhor e dono Há quantas noites, ilusões perdidas Em quantos dias sem a luz da aurora Quantos janeiros consumindo vidas E quantos sonhos são jogados fora Se eu percebesse o quanto era fogaz A chama tênue da minha mocidade Em vez da dor, colheria a paz Em vez da água, a felicidade Se eu percebesse o quanto era fogaz A chama tênue da minha mocidade Em vez da dor, colheria a paz Em vez da água, a felicidade Naquele tempo de tantos desvelos Falta um tempo pra nadar no açude Hoje que a vida branqueou meus cabelos Me falta tempo e falta juventude Falta um tempo para os que me amaram Tanto que a vida os afastou Tanto que a vida os afastou, enfim Das velhas penas sem quartel deixaram Só o tempo escasso a zombar de mim Se eu percebesse o quanto era fogaz A chama tênue da minha mocidade Em vez da dor, colheria a paz Em vez da água, a felicidade Se eu percebesse o quanto era fogaz Se eu percebesse o quanto era fogaz A chama tênue da minha mocidade Em vez da dor, colheria a paz Em vez da água, a felicidade Se eu percebesse o quanto era fogaz Muito obrigada